É incrível! Você só precisa de dois ingredientes para fazer essa receita. Olha que delícia! Para essa receita nós vamos precisar de 750 gramas de mandioca. Aqui ela já está descascada e cozida com sal. Nós vamos retirar esse talhinho que fica no meio dela. Faça esse processo com todas. Feito isso, com o auxílio de um garfo, nós vamos amassar bem essas mandiocas. Enquanto vou amassando, já comenta aqui embaixo a cidade de onde você está assistindo esse vídeo, para eu poder te mandar um abraço especial! Assim que amassarmos bem, vamos colocar a mão na massa e sovar bem. Depois vamos ajustar o sal caso precise. E vamos misturar novamente. Aproveitando para informar a todos que com a atualização do Facebook, agora temos a nova ferramenta de apoiadores. Com apenas R$ 3,90 por mês, você pode se tornar um apoiador da nossa página. E não para por aí! A cada mil apoiadores, nós estaremos sorteando um prêmio por mês para vocês. E os prêmios aumentarão com a mesma proporção que o número de apoiadores. Prêmios como jogo de panela de cerâmica, liquidificador e diversos utensílios para a sua cozinha. Você não pode ficar fora dessa! Voltando para a receita, vamos pegar uma quantidade com a colher e abrir desse jeito. Vamos colocar um cubo de queijo. Mas você pode colocar carne também, ou qualquer outro tipo de recheio. E fechar, apertando bem para tirar todo o ar. Agora é só fazer as bolinhas. E o abraço de hoje vai para a nossa super fã Viviane Vasconcelos do Rio de Janeiro. Que está sempre comentando nossas receitinhas. Um grande abraço para você e toda a sua família, Viviane! Deu uma escapadinha aqui, mas está tudo certo! Vamos fazer esse processo com todas! Aqui renderam 10 bolinhos. Vamos colocar numa forma antiaderente ou uma forma comum untada com óleo. E levar para assar por 15 minutos. E está pronto os nossos bolinhos! Essa é uma ótima receita para comer no café da tarde. Então pode fazer aí na sua casa. Porque eu tenho certeza que você vai amar! Tchau! 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 Obrigado.